Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Feira da Sulanca Chegamos aí a um marco de 16 mil seguidores no canal Já quero agradecer a todos vocês que é inscrito, que sempre comentam nos vídeos Muito obrigada, vou aqui buscar os preços pra vocês E vamos lá pra o vídeo Olha aqui como tá bem lindo já com estampa de São João O tempo passa muito rápido Há pouco tempo a gente tava filmando Natal, agora São João Licença, dá de quanto moça? 25 reais, gente, tá aqui a estampa E o menorzinho? 20 reais os pequenininhos, tá bem lindo Tu tem cartãozinho de contato? Tem cartão de contato? Tem não, gente, ele fica aqui quase Quer deixar? Olha, ela vai passar aqui Também tem os conjuntinhos de 12 reais Tem assim Eita, gente, esse tamanho aqui já vendeu tudo Mas se for pra encomenda aí faz, né? Se for pra encomenda aí vocês encomendem Tem os conjuntinhos também aqui de 10 reais Ó, tem assim Tem pra cá também O banco é bem grande Tem sandálios Ah, sem as sandálias ficam de quanto, moça? Olha as sandálias De 18 reais De 18 reais Ó, tem os lacinhos de 5 reais Taca de 6 Ó, essas pulseirinhas tão voltando agora com os nomes Ó, os conjuntinhos também tão bem lindo Ó, essa miniatura, gente Tem o abaninho aqui, ó Tem muita gente comentando aí Ah, tô pagando imagens na mercadoria Tem coisas que eu vou tentar evitar Mas quem tá comprando aí Olhando pelo celular Quer ver bem de pertinho, né? A mercadoria Ó, gente, esse aqui é o contato dela 9179-5072-DD81 E ele fica bem aqui, ó Em frente ao portão 2 da Fundac Obrigada, moça A gente também tem esse fio juntinho, né? Tem 3 modelos Tem de alcinha com manga 15 15 reais, gente Tem de alcinha com manga 3 modelos desse aqui Eles são tamanho único, né? Não, tem G e M G e M Pronto, obrigada, moça Aí tem várias estampas Aí tem de alcinha com manga e manga regata Pronto, alcinha, manga e manga regata Deixou indo mais Sim, aí tem Mercadoria que dá pra evitar tocar, né? Ou se não, não tá comentando muito Tu tá perguntando demais Mas aí Vocês deixam nos comentários Quer que eu só mostre o endereço Ou quer que eu pergunte os preços Aqui tem um rapaz vendendo bíblia Licença, tá de quanto, moço? Tá de quanto? 43 43, gente Sei por quanta idade aqui as bíblias Obrigado Deixou indo mais pra cá A feira hoje Tá começando a ficar mais movimentada Também tá chegando O dia das mães A Páscoa também tá vendo aí Olha esses daqui como tão lindo Licença, tá de quanto, moça? Tá de 18 anos Dezoito reais no atacado, gente E as de adulto? A camisa onze reais Onze reais Do P ao GG Aí vem dos shorts Aparados também Deem reais, gente A unidade tem várias estampas aqui Tão bem lindas Tem cartãozinho de contato? Ou se quiser deixar o contato Alguma coisa se souber de cor Ó, gente, tá assim Dá pra ele regular também aqui E essas estampas tão bem bonitas Deixa eu aproximar Ó aqui, gente É 9681-4021 DDD81 Cícero é moletom Ela fica bem depois do portão 2 Aqui na Fundac Obrigada, viu? Obrigada a você, amor Boas vendas Ó, gente Tem mais short aqui Alumínio Esses vendedores aqui Eu sempre faço a introdução por aqui Mas às vezes aparece sempre Alguma coisa nova Aí é bom mostrar, né? Aí sempre tem alguém chegando novo Quer ver? Tem tênis O rapaz não tá aqui Tem muita coisinha Tá tendo uma música aqui na rádio Eu não sei se vai dar direito Tem muitos autorões Vai ter que me pegar uma feria Ó, as sandálias Tá ficando famoso É Ó, gente Alguém me pediu pra pedir o contato do rapaz aqui Da... Que vende as carrocinhas É, aí ele não tem cartão Mas ele vai passar o contato dele Pronto, pode falar o contato 9,4 90 90 7,2 7,2 68 68 Aí o DDD é 8,1, né? 8,1, Pernambuco Pronto, gente DDD é 8,1 E ele fica aqui em frente Quase ao portão 3 Da Fundac Aí eu vou atualizar aqui Os preços Tá ficando de quanto elas assim Já com a florzinha? Tem de 15 reais pra decorar De 10 20, 40 Tem de 15 Tem de 40 Ali também Elas já decoradinhas Como elas tão vendidas E se você não quiser Você leva as pequenininhas Assim pra botar a florzinha Quando chegar em casa E tem eles assim também Acho que ele fica de 5 reais Assim, esses tudinhos assim 5 reais Elas decoradinhas Tem de 15, 10 Tem de 15 e de 10 ali 40 bicicletas 40 Maior 20 Essa aqui é o Ciclo Ciclo, 20 Ó, essa daqui tá linda Ciclo, 20 Ciclo é 20 Olha, gente Que criatividade Já vem com a florzinha Pra decorar De 10 reais 5 Pronto, gente Então qualquer coisa Você já tem de contato Aí no número Que ele repassou Obrigada Vem, moço Boas vendas Deixou indo Mais pra cá Licença Você tá de quanto De 10 reais De 10 reais E você for atacar De 8 reais Ó, já vem com a cenourinha Aqui, tá bem lindo Tá vendo Sempre tem uma coisinha nova Tem assim Rosa Se quiser Pra menina Tem cinza Tá bem bonito Deixa eu mostrar mais assim E tem também E tem também os Assim fica de quanto Mesmo o preço Gente, os travesseirinhos Já vem com a estampa De Feliz Páscoa Eu amo chocolate Feliz Páscoa Também Ele ia vir pro meio Mas eu acho que ele tá lá Ele não quer chegar Tu tem cartãozinho de contato? Não, não Quer repassar o contato Enxergar alguma coisa? Conta aí Pode dizer É Tô novo na frente É 8818 8818 0108 0108 Aí o DDD 81 Pronto Obrigada, moça Então, gente Quem precisar Já entra em contato Obrigada Vamos indo mais pra cá Aqui já é a Feira do Paraguai A Feira do Paraguai Eu sempre gosto de fazer Tem depósito Sempre gosto de fazer Ela separada Porque aí Sempre tem as caixinhas De som testando Licença, você tá de quanto, moça? 10 10 reais Olha como eles são lindos Roupão 15, né? Roupão de 15, gente Aí tem maior E as mantas ficam de 10 reais Aí tem maior De 18 22 22 22 Pra 7 anos Ó, gente Pra 7 anos Tá 18 reais Ó, tem essas daqui De botar na chupeta Ó, e é bem quentinha aqui, ó Essa daqui Ainda não tinha mostrado não Tu tem cartãozinho de contato Ou quer deixar contato Alguma coisa? Tem não, né? Mas ele sempre vem Foi daqui a feira do Paraguai Quase em frente ao portão 4 Obrigada, moça Eu vou indo mais Ó, mais sandália Sim, gente E voltando ao assunto Quando eu tô filmando assim Eu evito estar mostrando O rosto do vendedor Ó, tem mais bíblia Quando a pessoa permite Aí sim eu mostro Mas quando não Mas assim como a visão geral Vai passando As pessoas É quase impossível não mostrar, né? Eu vou entrar aqui no portão 4 Mas eu sempre evito Porque o pessoal tá comentando Ah, não Tu atrapalha o povo Não sei o que Mas eu só mostro Quando a pessoa permite E a gente tem que entender, né? Quem não quer aparecer Não aparece Ó, já tem os vestidinhos aqui Esse banco tem bastante vestido Tem os infantil aqui também Os macaquitos Ó, que linda essa chapa, gente Dá pra formar o kitzinho, ó Um maiozinho Licença, tá de quanto, moço? Parei pra falar com o seguidor do Piauí, gente Tá vendo como o vídeo leva pra muita gente Deixa eu perguntar aqui o rapaz Quanto tá saindo Ó, gente Tá ficando de 15 reais O vestidinho aqui Que a moça falou Ó, gente Esse aqui é o contato deles, ó Menina, moça E tá de 15 reais Também os conjuntinhos aqui, ó Eles tão bem lindos Deixa eu ir no mais Olha o xadrez ali, já Eu vou fazer um vídeo separado Que onde tá mostrando bastante coisa Peças de... De xadrez A pessoa pisca e o tempo já passa Licença, tá de quanto, moça? 40 reais as calças aqui O tecido é bem bom, gente Tem assim nesse tom mais claro E o short fica de quanto? 30 reais o short E tem também as calças femininas Deixa eu dar uma aproximada aqui Ó, gente Esse aqui é o contato dela Ele chega aqui na quadra C Rua 20 E é 40 reais também As femininas Deixa eu ir no mais Às vezes acontece de De repetir os bancos Mas aí a gente vai procurando O que tem de mais diferente, né? Ó, esse vestido tá bem lindos Licença, moça Tá de quanto? 50 50 reais Esse aqui é bom que já vem Ó, e o barrado dele é bem diferente Tem assim Esse modelo aqui também é 50? Sim 50 também, ó E os de xadrez? 40 40 Se for atacado é 35, gente E também tem casaco Os casaco tá de quanto? 25 25 reais E eles tão bem bonitos E pra cá também tem outros modelos de vestido Tem blusa xadrez lá já atrás Tem os cropped também Que eles têm uma cor bem viva Tu tem cartãozinho de contato? Tô sem cartão Tô sem cartão Ah, mas aqui é o mesmo contato, né? Ó, gente Esse aqui é 97982634 Tem o Instagram também E é o zap Eles ficam aqui na quadra Serra Rua 28 Obrigada, moça Agora eu vou ver pra onde eu vou Vou ir pra cá Licenciatado de quanto, moça? 16 15 no atacado, né? E se for unidade é 16, gente Ó, tem essa aqui Esse modelo tá bem bonito Aí a tacada é a partir de quantas peças? De quatro A partir de quatro peças, gente Ele vai mostrar aqui o cartãozinho Tem outros modelos aqui Do M ao GG E esse aqui é o cartãozinho dele Ele seca aqui na fundaca Obrigada, moça Por nada Ó, tem casaco aqui Bom, gente Esse aqui só é bem bonito Se alguém me pediu Eu sempre esqueço de anotar O nome das pessoas Mas esse aqui Não tem muito Que eles me pediram Pra mostrar Aqueles que dá pra colocar em sexta Agora, né? Pro dia das manhã Dia dos namorados Agora de Páscoa Esse aqui é mais boneca Ó, tem uns vestidos ali E esse de estampa de oncinha De zebra Eles tão voltando com tudo Deixa eu perguntar aqui Quanto é? Licença, moça Tá de quanto? Doze reais, gente Liga aí Com doze reais Já dá pra vestir Dá pra regular aqui, ó Quem gosta de mais curto Usa Quem não? Aí as blusas Ficam de quanto, moça? Doze Doze também Oito reais, gente As blusas Liga aí Oito reais Muito bonito Tem assim também, ó E tem as de manguinha O senhor tem cartão de contato? Tá bom Ó, gente Tem esse Ah, esse aí, né? Ó, gente Esse aqui é o cartão deles Deixa eu aproximar mais É quadra de rua 31 Opa Deixa o celular parar Pronto Ó, esse banco também é De ursinhos Eu acho que eu vou fazer separado Que aí fica melhor de De mostrar Licença, moça Tá de quanto? Vinte reais Tem esse aqui com zíper E o conjuntinho fica de quanto? Quinze reais Ó, tem ele assim Todo No xadrez E tem assim, ó Olha esses daqui Como tão lindos Tu tem cartãozinho de contato? Sim Ó, tem no branco também Tem vários estampos Perdendo aqui Tem as blusas de manga longa E tem assim também Ó, gente Esse aqui é o contato dela Eles ficam bem próximo A praça de alimentação Aqui na Fundá Que tem o Instagram Aqui também Obrigada, viu, moça? Deixa eu ir Ó, esses daqui Pra quem Não gosta assim Mas senhoras, né? Pra quem não gosta de usar Como eles estão E é bem fresquinho Licença, tá de quanto? Moça Os conjuntos? Doze reais, gente Ó, doze reais Essas daqui Tem vários modelinhos Ele tá falando E os vestidos Ficam de quanto? Assim? Esse aqui é dez, né? Doze é esse aqui, né? É O de trás aqui é GG E o de trás é GG E tem as blusas Ficam de quanto? Nove reais Nove reais Tem saia também E é bom que é bem fresquinho Você fica bem à vontade Aqui dentro E tem as calças também Aí as calças Ficam de quanto, moça? Dez reais também Tem o short Pronto O contato é o DDD81? É A senhora sabe de quanto? É nove três sete cinco Nove três sete cinco Nove É nove três sete cinco Vinte e três Vinte e três Meia quatro Meia quatro Você bota malha fria Pronto Malha fria E aqui ele fica Tem saia vestida Short Blusa Macacão Ah, a senhora sabe O nome da rua aqui? É Rua 31 Rua 31 Quadra D Rua 31 Ó, eu vou mostrar aqui E ali tá Quadra D Rua 31, gente Aqui na Fundac Obrigada, viu, moça? Pronto Tá certo Ali já é a praça de alimentação E eu vou Por aqui tá vazio Mas lá embaixo tá Bem mais movimentado Graças a Deus, né, gente? Ó, eu tenho os... Licença, dá de quanto, moça? Vinte reais Aqui os... Tem toco, ó Esse aqui é um tamanho seis Mas eles são bem grandes Tem tamanho dois Ó, pra cá tem outros Ó, o Baby Shark Tik Tok Tem assim, ó Aí o DDD 81? É Pode dizer 9127 9127 33 33 83 83 Aí o contato 81, né? É Pronto Ah, tem vestido temático E moletom infantil Ó, gente Tem os vestidinhos temáticos Aqui e os moletom infantil Ó, aí os vestidos A partir de quanto? Vídeo De oito reais É dez Varejo Oito atacado Oito atacado E unidade dez Tem mais de dez temas Mais de dez temas, gente Ó, eles assim Tem da Frozen Tem de vários ali Eles pendurados Galinha pintadinha Ó, como esse bem coloridão Aqui tá bem lindo Licença aqui, ó Gente Tem assim, ó Essa estampa da Moana E aqui os conjuntinhos Ficam de quanto? Dez Dez Gente, gente Só tem P&M Mas fica de dezoito reais Eles tão bem bonitos Também agora Com o Alfredo E os moletons Atacada Dezoito Aí atacada A partir de quantas peças? A partir de cinco A partir de cinco, né? Pronto Obrigada, velosa Tá bom E ela fica aqui Na quadra Até a rua 33 Muita coisa Vocês vêm aqui Ó, pra ali também tem Os bichinhos Aqui é a sandália E sempre que vocês me pedem Eu mostro alguma coisa Quando eu não mostro É porque eu não consegui Mostrar, gente Eu vou descer por aqui Acho que eu vou encerrar Esse vídeo E já vou começar outro Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um abraço a todos E até o próximo vídeo E já deixa aí nos comentários Se vocês preferem Perguntando os preços de tudo Ou a partir de quanto Ou só mostrando o cartãozinho Porque aí eu vou vendar aqui E vou repassando pra vocês Até o próximo Se Deus quiser